E aí galera, tudo certo? Leysan na área com mais um vídeo Estamos aí com o nosso 113 Estamos indo com o cavalinho buscar a nossa carreta Para carregar ela Estamos em Ourinhos, próximo da nossa empresa Que nós vamos pegar o nosso reboque para fazer o carregamento Depois de Ourinhos nós vamos estar passando por Assis Vamos estar passando por Maracai E finalizando a viagem em Tarumé Vamos estar indo agora buscar a nossa carreta Para depois fazer o carregamento E estamos aí jogando no Android E é, Eurotrux Simulator 2 Estamos aí no primeiro episódio aí da nossa carreta Puxando aí Cana de açúcar E é isso aí galera Vamos estar aí Buscando a nossa carreta É o que liga agora Depois vamos estar fazendo o carregamento Nosso bitrem aí Vamos ver se a nossa 113 consegue vencer a batalha E vamos que vamos galera Como sempre eu venho sempre aqui nos inícios do vídeo Falar um pouquinho Depois eu deixo vocês escutarem um pouco o ronco do barulho do motor Né Curtir um pouco a viagem que também é bem bacana E estamos aí Eurotrux Simulator 2 jogado no Android Estamos no mapa Eldorado Sentindo a São Paulo Estamos em Ourinhos Vamos passar por Assis Maracai E Tarumé Finalizando em Tarumé Beleza galera Então Um abraço a todos Deixe seu like Sua visualização Fortalece bastante o nosso canal Vamos que vamos Simbora Deixa a carreta gritar Vamos começar A Josude Vamos lá A Josude Vamos lá E vai Vamos lá Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.